Eu quero que a produção coloque pra gente aí agora a matéria, pode segurar um pouquinho que seja só, da produção, é referente ao buraco, gente do céu, tinha um baita de um buraco lá, gigante, inclusive, ali na cruzamento das ruas Munhoes da Rocha com a rua dos estudantes, exatamente, um buraco foi feito lá, o pessoal jogou terra em cima lá, plantaram até a bananeira lá e o pessoal tava até colocando roupa pra estender lá pra secar, exatamente, pode colocar no ar pra gente, produção, o pessoal que tá assistindo, plantou a NPTV. Olha só a situação da rua que estava lá, olha só, e o pessoal reclamou, reclamou, tiraram fotos, fizeram vídeos e mandaram pra NPTV aqui, essas fotos aí foram recebidas no Facebook da NPTV, olha só o tamanho do buraco no meio da rua, exatamente, não se pode dizer como um buraco, né, porque o pessoal colocou terra lá pra mostrar como é que era a situação, olha só, inclusive, olha só, bananeira plantada, camisetas estendidas lá pra secar no sol ali, certo? Foi a vizinhança que colocou lá. Aí, o que que acontece? O pessoal reclamou, o pessoal acionou a NPTV e olha só o que que aconteceu, dias depois, a equipe da prefeitura, do doutor prefeito aí, Pedro Claro, foi até o local pra consertar, pra dar solução ao problema, exatamente, olha só, você tá vendo, na íntegra, com exclusividade aqui na NPTV e olha só, arrumadinho o buraco, você tá vendo aí na NPTV, ficou tudo certinho, o pessoal ainda tá na dúvida aí de se você, pra aguentar, certo, o que foi feito lá, certo? Porque se passar um caminhão muito pesado lá, pode ser que afunde lá, então você tá vendo com exclusividade aqui na NPTV, essa notícia, então, da rua aí, cruzamento das ruas, munhões da rocha, com a rua dos estudantes, o problema foi resolvido, então a gente sabe que a força da voz do povo tem poder, então, se você tem algum problema, pode acionar a NPTV, pode mandar pra gente aqui, que a gente vai passar aqui no programa Plantão NPTV, pra você com exclusividade, aqui na primeira emissora de TV online do Norte Piondeiro. Lembrando, Plantão NPTV, todos os sábados, ao vivo, às 11 horas, exatamente, a partir das 11 horas, às vezes vai ter o meio-dia, às vezes vai ter uma da tarde, dependendo do que que aconteceu na semana. Então, Plantão NPTV, ao vivo, das 11 horas, a partir das 11 horas, todos os sábados, através do nosso site, www.nptvweb.com.br